Vou me retirar para que converse com seu ex-marido. Não. Olha, ele e eu temos muito pouca coisa para falar. Sim, mas não está certo que eu esteja presente. Está bem. Vai voltar, Álvaro? O que eu mais quero antes de voltar à cidade é ver a senhora. Eu vou achar ótimo. Bom, então, até breve. Até logo. Tchau. Até que enfim. Achei que ia entender que eu não ia sair antes de falar com você. Você estava aí em cima me espiando, é? Eu espiando? Acho que não me enganaram quando disseram que você tinha namorado. Ai, Otávio, por favor. Seja como for, Maricruz. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Toma muito cuidado. Porque foi um absurdo você vir até aqui sem me avisar. E com essa atitude, tão pouco amável. Como? Que atitude? Além do mais, vou dizer uma coisa. Quem está na sua frente não é seu ex-marido, é o pai da nossa filha. E como tal, quero ter uma conversa muito séria com você. Muito bem. Tudo bem, Otávio. Estou escutando. Ela é adorável. E acho que gosta de mim. Ah, mas aquele homem atrás dela. É o ex-marido que casou de novo. Talvez ele não a tenha esquecido. Parece que ela não o ama. E o seu coração está livre. Dá pra ver que não sente nada por ele. Bom, pelo menos não é amor o que ela demonstra sentir por ele. Vai, senta aí pra gente conversar, Otávio. Não, obrigado. Vai, me fala da sua paternidade. Por favor, Maricruz, não debocha. Não, eu não estou debochando, não. Pode falar. Está interessada nesse cara? O que é que isso te interessa? Interessa e muito. Em que sentido? Em todos. Você não acha que essas suas palavras são uma besteira? Chame como quiser. Eu sei que não tenho o direito, mas... Mas o quê? Eu não aguentava mais e vim aqui comprovar. Comprovar o quê? Que está apaixonada de novo. Algum dia isso tinha que acontecer, não é? Eu me apaixonar de novo, você não acha? Peraí, o que você achou nesse cara? Você mal conhece, nem sabe quem ele é. Ai, a gente nunca consegue conhecer os homens direito mesmo. Tá, mas você tem que ter cuidado, porque é um cara que chegou há pouco tempo na sua vida. Eu tenho excelentes referências dele. Você já se informou? Mas é claro que eu já me informei. Ele é trabalhador, é independente. E se comoveu com a minha desgraça. Ele vai me ajudar. Ah, é? Ajudar em quê? Ele vai me ajudar a pedir para a companhia de mineração uma indenização. Já contratou o melhor escritório de advocacia da capital, especializado nesses assuntos. Vamos fazer um abaixo-assinado com as pessoas do povoado. Vamos tentar resolver toda essa situação juntos. Maricruz, eu poderia ter ajudado com isso. Pois é, mas não ajudou. Além do mais, você já faz muito ajudando a sua mulher e o seu filho. Esse cara tá te enganando, Maricruz. Nesses casos, não é possível ter mais do que a companhia está disposta a dar. Bom, não custa nada tentar, não é? Claro. E enquanto isso, ele vai ter um pretexto para paquerar você. É. Para nos conhecermos melhor e para um compromisso, se for o caso. Era assim que você me amava? Não seja infantil, Otávio. O que você quer, sinceramente? O que você quer é que eu fique a vida toda chorando por um amor impossível que só me atormenta? Tá bom, você me deu muitas provas de que ainda me ama, não? Dei, dei. Mas, felizmente, tudo pode mudar. Só muda o que não é verdadeiro. Ah, olha, chega. Pode pensar o que quiser. Maricruz, no meio disso está a nossa filha. Por acaso você esqueceu que desistiu dos seus direitos de pai? Não importa, porque os meus direitos de pai estão intactos. E o que você quer? Ou do que pode reclamar? Eu não vou permitir que imponha a minha filha, um padrasto que não seja uma pessoa decente. Isso é problema meu, eu vou saber escolher. Bom, eu também sou responsável. Tenho plenos direitos sobre a minha filha e não vou desistir dela. Isso eu não vou fazer. Maricruz. Que é? Eu te amo. Você quer que eu ria, não é? Acredite ou não, eu ainda continuo te amando. Tá, mas e daí, Otávio? Maricruz, você me rejeitou mais de uma vez. O que eu estou querendo dizer é que não era tanto amor assim. Foi por isso que eu me apaixonei por outra pessoa. Você fala porque está ressentida. Eu já pude comprovar o quanto me ama quando decide se render a mim. Eu tenho fraquezas, como qualquer mulher tem. Sim, mas somente com o homem que ama. Olha, Otávio, eu quero refazer a minha vida. A sua já está resolvida, está encaminhada, estabilizada. A minha, não. E só agora eu percebi que eu preciso do braço de um homem onde eu possa me apoiar. De um ombro onde eu possa deitar a minha cabeça atormentada. Você sabe que tem meu ombro e tem meu braço. Não, não, não. O seu braço e o seu ombro são para Simone, Otávio. Eu vim oferecer os dois, Maricruz. De que forma? Do jeito que você quiser. E da forma que você pedir. Eu me separo da Simone agora mesmo e caso com você. Que bobagem é essa agora, Otávio? Estou falando sério, Maricruz. Peça agora mesmo e eu me separo da Simone para casar com você. Não, eu não tenho que pedir nada. É você que tem que tomar essa decisão. Mas eu já tomei. Só que eu quero ter certeza de que você e eu realmente vamos nos casar. Você vai ter que arriscar. É você que tem que saber se vale a pena ou não. Sabe de uma coisa? Eu acho que a gente já falou demais. Eu tenho muita coisa para fazer. Vai ver o engenheiro de novo? Bom, se ele voltar antes de você fazer o que tem que fazer, ele vai ser muito bem recebido. Ai! Minha bonequinha linda. Você tem a mim. Mas talvez você também precise dele. Talvez precise do calor de um pai. Do amor dele. Eu vou aceitar a proposta do Otávio. E ele vai ter que cumprir a palavra dele. Eu vou pedir para ele se afastar da Simone e vou me casar com ele. Ai! Você seria tão feliz. E eu também. Não. Ele só se casou com a Simone porque estava interessado no dinheiro dela. E não se importou nem com a filha nem comigo. A Simone é louca por ele. E agora está doente. Por que eu tiraria o Otávio dela? Para que eu vou fazer a Simone sofrer? Ela não gosta de mim. Mas quem sou eu para prejudicá-la? Ela fez isso comigo, mas eu não vou fazer com ela. Ai! 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 Ai, meu amor. Minha filha linda. Minha bonequinha querida. Mas eu não quero viver sem o Otávio. Sou fraca para rejeitá-lo. Eu o amei desde o primeiro momento em que o vi. E nunca consegui deixar de amá-lo nem tirá-lo do meu pensamento. Vou fazer o que ele quer que eu faça. Vou com ele aonde ele quiser me levar. Porque esse amor é mais forte que eu. Na Ilha Dourada ele disse que ficaríamos juntos com a nossa filha para viver uma nova vida. E é o que o meu coração está pedindo. Toda a minha alma. Não, eu não quero viver sem o Otávio. Esse sempre foi o meu sonho. E continua sendo. Ele é o meu céu e o meu inferno. É. Vou fazer o que ele quer que eu faça. Isso, isso. Com força, hein? Firme, hein? É isso. Para ficar direito. Sim, senhor. Para não quebrar de novo, hein? Sim, senhor. Isso. Sim, senhor. Vai, vai. Muito bom. Isso, assim. Miguel? O que é? Quando quiser, podemos verificar as colheitas. Então vamos. Termina com isso. Sim, senhor. Você ficou um bom tempo fora. Onde é que você esteve? Fui ver a Maricruz. Continue insistindo? Não consigo evitar, Miguel. Mas você disse que... É, eu sei o que eu disse. Mas hoje retiro minhas palavras. Porque não posso deixar a Maricruz por nada nesse mundo. O que aconteceu, filha? Ai, minha vida. Você está com uma cara. Ai, já sei. É o problema da desapropriação. Não, Santinha. É que eu acabei de tomar uma decisão. Eu sei que vou ter que sair daqui, mas não vou sozinha. Vou com a minha filha e com o Otávio. Não, não pode ser. Não pode ser. Não, você não está bem da cabeça, Otávio. Você ficou louco. Completamente louco. Eu sinto muito, irmão. Mas só de pensar que a Maricruz pode ser de outro é o bastante para não poder suportar. Eu preciso que ela volte para mim. Que vida espera você com essa mulher, hein? Ela vai ficar sem nada e você também vai ficar sem nada. Vão passar fome juntos. Vão acabar se odiando. Porque a falta de pão mata o maior amor que existe. Não! Não o meu e da Maricruz. O seu e o de todos. Pensa no que você vai fazer, meu irmão. Vou falar sobre isso com a Simone. Eu tenho o que falar. Eu vou com o Otávio para onde ele quiser me levar. E vou fazer o que ele quiser que eu faça. Mas o Otávio é casado, filha. Vai ter que esperar o divórcio. Tudo bem, eu vou esperar. Você vai esperar? O que você quer dizer, Santinha? Ele vai sair da casa da esposa? Você vai sair com ele daqui sem nada? Vai abandonar a luta que acabou de começar? Pelo Otávio, eu abandono tudo. Filha, lembra que sem dinheiro você não pode viver. E se ele não tem e você também não? O que vai ser de vocês dois? O Otávio pode trabalhar como piloto outra vez. Antes, ele tem que encontrar trabalho. Não me faça duvidar, tá? Não me faça ter maus pensamentos. Porque eu não quero, não quero te escutar. Eu sei o que eu estou fazendo. É a maior loucura da minha vida. Você pode fazer o que quiser. Mas pensa na sua filha. E ao que ela ficará exposta se você se der mal? Por acaso, já falou sobre isso com a Maricruz? Já, já. E pelo jeito que reagiu, não acreditou. Vai cometer o maior desatino da sua vida. Você não se dá bem com ela. Vai acabar deixando ela de novo. Não, não, porque nos amamos loucamente, Miguel. Eu sei. Ela tenta me enganar dizendo que vai se casar com um engenheiro. Ela está me desafiando, mas eu não vou recuar. Você é um insensato. Pensou no seu filho? No filho da Simone? Ninguém vai me deter, Miguel. Eu não quero viver sem a Maricruz. O meu filho com a Simone não vai me deter. O Otávio é o pai da minha filha, Santinha. Mas ele não tem nada para começar. Mas ele vai procurar. Vamos procurar juntos. Não, filha. Não é uma coisa fácil. Ai, para. Não fala nada. Eu nunca vi o Otávio tão apaixonado. Tão apaixonado por mim como agora. É, sabia que os homens esperam até conseguir o que querem. E depois... Eu não posso continuar rejeitando ele. Mas, então, por que deixou ele se casar? Por que não aceitou antes? Porque eu fui orgulhosa. Fui idiota. Porque eu sempre o amei assim. Ai, espera, filha. Você está andando na beira de um precipício. Espera. Tudo me empurra para os braços dele. Até a minha própria falência. Por quê? Para que continuar me atormentando? Por que continuar sofrendo e lutando contra uma coisa que é real? Por quê? Eu vengo a pedirte perdão por o mal que leíte a tua amor. Arrepentido estou. Regresa a mim, por favor. Amémonos de novo como antes. Robémonos a luna neste instante. Com as vozes de Marco Antônio, Rafael Rossato, Adriana Torres, Mariona Torres, Daniel Miller, Márcia Morelli, direção de dublagem Isis Kochodowski, versão brasileira e o Sound. E nada volverá a lastimarte.